Olá pessoal, seja bem-vindos a mais uma aula de teoria musical. Sou o professor Elias Jacobi, graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, com duas licenciaturas plenas em música. Dando continuidade às nossas aulas de teoria musical, vamos continuar falando sobre intervalos. Já falamos, fizemos algumas aulas falando sobre intervalos, no qual, na última aula, nós falamos sobre intervalos maiores, menores e justos. Se você ainda não viu essa aula, volte lá na minha playlist, aula de teoria musical, intervalos maiores, menores ou justos. Hoje, vamos falar dos intervalos aumentados e diminutos. Como que é isso aí? O que é o intervalo aumentado? O intervalo aumentado, todo intervalo justo ou maior, se você ampliar ele, aumentar ele, um semitom, de todo intervalo justo ou maior. Se você aumentar um semitom dele, ele vai se aumentar. Vamos lá, tem um exemplo. Quarta justa. Dó, afá. É uma quarta justa. Se eu aumentar essa quarta justa, ela vai se tornar uma quarta aumentada. Exemplo. Dó, fá. Se eu coloco dó, fá sustenido, ó. Está vendo que o espaço aumentou? Estou dando um exemplo com a mão para vocês verem, ó. Aqui. É justo. Dó, fá. Agora, dó, fá sustenido. O espaço aumentou. Então, dó, fá sustenido. Isso vai ser uma quarta aumentada. Outro exemplo. Dó, fá. Aí, eu pego esse dó aqui e coloco um bemol nele. Aí, fica dó bemol. Ó, viu? Desceu a de baixo. A fá. Também uma quarta aumentada. Como que é isso? Ou você sobe a nota de cima ou desce a de baixo. Se você subir a nota de cima ou descer a de baixo, qualquer intervalo justo, subindo a de cima ou descendo a de baixo, vai se tornar um intervalo aumentado. Qualquer intervalo maior, se você subir a de cima ou descer a de baixo, ele vai se tornar um intervalo também aumentado. Exemplo. Dó, a, mi. Ok? Dó, a, mi. O intervalo de terça maior. Se eu pego esse mi e coloco um sustenido de dó, subiu a de cima, dó, a, mi sustenido, vai ser uma terça aumentada. Ou se eu pego de baixo e desce, fica dó bemol a mi, também uma terça aumentada. Então, todo intervalo maior ou justo, se eu aumentar um semitom neste intervalo, ele vai se tornar um intervalo aumentado. De dó a sol, intervalo de quinta justa, aí eu coloco um sol sustenido, quinta aumentada. Ou se eu coloco um dó bemol a sol, também quinta aumentada. Vou abrir agora um parênteses. Todo o intervalo de quinta que não tem alteração nas notas, Igual eu falei, dó, sol, ré, lá, assim por diante. As notas, a de baixo e a de cima, são naturais, não tem alteração nenhuma. É uma quinta justa. Ou se as alterações forem iguais, dó sustenido a sol sustenido. Ou dó bemol a sol bemol. São intervalos de quinta justa. Com uma exceção. Do si para o pá. Do si para o pá, aí já não é um intervalo mais de quinta justa. Vai ser um intervalo de quinta diminuta. Depois eu explico para vocês. Ou do fá para o si, também vai ser um intervalo de quinta justa. Todos os intervalos de quarta, sem alteração alguma. Exemplo, dó, fá, ré, sol e assim por diante. Sem alteração ou com alteração iguais, tanto a nota de baixo quanto a de cima é sustenido. Ou a de baixo ou a de cima é bemol. É quarta justa. Com uma exceção. Que é o intervalo de fá para o si. Ou do si mais agudo para o fá. Que é o trítono. Depois a gente vai aprofundar mais. Que é conhecido como diablos em música. Ok? Então, recapitulando agora a matéria do intervalos aumentado. Todo intervalo justo ou maior. Se você aumentar ele, ele vai se tornar um intervalo aumentado. O último exemplo. De dó para o si. É o intervalo de sétima. Sétima maior. Se eu pego essa sétima e aumento ela, no caso, ou aumentando a de cima ou diminuindo a de baixo. Diminuindo meio tom. Ou um semitom. Exemplo de dó a si. Agora, dó a si sustenido. Aumentou. Aí é o intervalo de sétima aumentado. Ou, ao invés de ser dó a si, ser dó bemol. Ou abaixinha de baixo. A si. Também é o intervalo de sétima aumentado. Então, recapitulando. Todo intervalo de quarto... É de... Intervalo justo ou maior. Se você aumentar ele, ele vai se tornar um intervalo aumentado. E o diminuto? Tranquilo. O diminuto é quase a mesma regra. Só que invertido. Todo intervalo justo ou menor, se você diminuir ele, ele vai se tornar diminuto. Exemplo. O intervalo justo. Dó a fá. Que eu falei. De quarta justa. Aí eu vou diminuir o espaço dele. Dó a fá. Aí eu coloco um bemol do fá. Está vendo que desceu? Aí fica quarta diminuta. Ou aumenta de baixo. Aí é tudo o inverso que nós falamos antes. Dó a fá. Aí se eu coloco um sustenido, olha, subiu aqui. Está vendo que o espaço diminuiu? Dó sustenido a fá. Intervalo de quarta diminuta. Então, todo intervalo justo ou menor, se você diminuir o espaço dele, ele se torna um intervalo diminuto. Como que é o menor? Dó a mi bemol. É o intervalo de terça menor. Aí se eu coloco ao invés de Dó a mi bemol, fica Dó a dobrado mi bemol. Duas vezes bemol. Aí ele se torna um intervalo de terça diminuta. Está bom? Então é bem tranquilo. Todo intervalo que é maior ou justo, se você aumentar ele, um semitom, ele vai se tornar um intervalo aumentado. Todo intervalo justo ou menor, se você diminui ele, um semitom, ele vai se tornar um intervalo diminuto. Então temos também os intervalos super aumentado ou super diminuto. A regra é muito tranquila. Nem vou dar tantos exemplos. Todo intervalo aumentado, que você aumentar ele mais ainda, ou seja, de Dó a Sol. Quinta justa. Dó a Sol sustenido. Quinta aumentada. Dó a dobrado Sol sustenido. Intervalo de quinta super aumentado. E o diminuto? É o inverso. Se você pega um intervalo já diminuto e abaixar ele um semitom, ele vai se tornar um intervalo super diminuto. Ok? Muito tranquilo. Recapitulando então para a gente encerrar essa aula. Todo intervalo justo ou maior? Você aumentou ele um semitom, ele vai se tornar um intervalo aumentado. Todo intervalo é justo ou menor. Se você diminuir ele um semitom, ele vai se tornar um intervalo diminuto. Mas fique atento. Estou dando um exemplo com a mão. Aumenta é ampliar o espaço. Ou subir ele de cima ou descer ele de baixo. Você aumenta o espaço. Ou seja, ou coloca sustenido ele de cima ou bemol ele de baixo. Aí você aumenta ele. Agora, para diminuir, é o inverso. Ou você coloca um bemol lá de cima, que ela baixa. Ou coloca um sustenido aí de baixo. Que aí eleva a nota de baixo e o espaço diminui. Beleza? E é isso. Continue conosco. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.